É a dança do Siriri e a dança do Sarará É a dança do Siriri, quero ver você requebrar Que dança é essa que se mexe com um lado Vai pra frente e vem pra trás e ninguém fica parado É a dança do Siriri e a dança do Sarará É a dança do Siriri, quero ver você requebrar Requebra a menina, rebola a bundinha Nessa brincadeira você vai ser só minha Requebra a menina, rebola a bundinha Nessa brincadeira você vai ser só minha É a dança do Siriri e a dança do Sarará É a dança do Siriri e a dança do Sarará É a dança do Siriri, quero ver você requebrar Que dança é essa que se mexe com um lado Vai pra frente e vem pra trás e ninguém fica parado É a dança do Siriri e a dança do Sarará É a dança do Siriri, quero ver você requebrar Requebra a menina, rebola a bundinha Requebra a menina, rebola a bundinha Requebra a menina, rebola a bundinha Nessa brincadeira você vai ser só minha É a dança do Siriri e a dança do Sarará É a dança do Siriri, quero ver você requebrar É a dança do Siriri e a dança do Sarará É a dança do Siriri, quero ver você requebrar Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri